Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de Mata-Ari, uma mulher que ficou afamada como uma figura sedutora, apaixonada e envolvida em intrigas da Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu convido você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e a curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Agora vamos começar o vídeo de hoje. Mata-Ari nasceu em uma pequena cidade no norte da Holanda em 7 de agosto de 1876 e seu nome verdadeiro era Margrethe Gertrude Zelle, filha do pai Adam Zelle, um comerciante de chapéu que faliu devido a maus investimentos e da mãe Antje Zelle, que adoeceu e morreu quando Mata-Ari tinha 15 anos. Depois disso, o pai de Mata casou novamente e decidiu enviar a jovem e seus três irmãos mais novos para viver com familiares. Mata foi expulsa do colégio onde estudava por se envolver sexualmente com um dos diretores da instituição quando tinha 16 anos e depois do incidente ela decidiu fugir de casa e morar com um tio que vivia em Haia. Então, dois anos mais tarde, a jovem respondeu a um anúncio amoroso em um jornal, publicado por um capitão do exército de 39 anos chamado Rudolf MacLeod, um capitão militar careca e bigodudo baseado nas Índias Orientais Holandesas. Ela enviou uma foto impressionante de si mesma com cabelos negros e pele morena para atraí-lo. Apesar de uma diferença de idade de 21 anos, eles se casaram em 11 de julho de 1895, quando Mata Ari tinha apenas 19 anos. Mas o caso de Mata e Rudolf não era o que podemos chamar de convencional. Segundo fontes, ele bebia bastante, além de ter uma amante que ele não fazia questão nenhuma de esconder. E Mata, que não gostava nada da situação, arranjou um amante também. Entretanto, além de ter um caso extraconjugal, Mata aproveitou a oportunidade para aprender sobre a cultura oriental. Apesar do relacionamento conturbado, o casal teve dois filhos, Norman e Jane. O filho do casal morreu em 1899 e há relatos de como a empregada doméstica nas Índias o envenenou por razões que permanecem um mistério. Porém, a causa da morte nunca foi confirmada, mas existem suspeitas de que, na verdade, as crianças teriam contraído se fide congênita dos pais. Pouco tempo depois, Rudolf foi dispensado do serviço militar e o casal retornou com Jane à Holanda. Mata se separou do marido em 1902 e acabou perdendo a guarda da filha. Então, sem ter meios financeiros para lutar nos tribunais para recuperar a menina, ela se mudou para Paris, em 1903. Lá, ela se tornou amante de um diplomata francês que ajudou a ter a ideia de se sustentar como dançarina. No início, as coisas não foram fáceis para Mata. Para se sustentar em Paris, ela trabalhou como modelo, posando nua para artistas e teve que apelar para a prostituição também. Depois de um tempo, ela arranjou um emprego em um circo e não demorou até ela começar a se apresentar como dançarina e ganhar certa fama. No palco, Mata Ari dizia ser uma princesa hindu da Indonésia e os parisienses que estavam na vibe de curtir tudo o que fosse exótico, logo passaram a fazer fila para assistir as suas performances, nas quais ela basicamente fazia o bom e velho striptease. Mas o sucesso mesmo vem em 1905, quando Mata Ari, em uma apresentação, apareceu quase nua em um cavalo branco. Embora ela ousadamente mostrasse o bumbum, era modesta em relação aos seis, mantendo-os cobertos em conta estilo sutiã. Completando a sua dramática transformação de esposa de militar, a sereia do oriente, ela cunhou seu nome artístico Mata Ari, que significa olho da manhã em Indonésia. O êxito, entretanto, durou pouco e em 1912, a carreira de dançarina exótica de Mata Ari começou a entrar em declínio conforme os dançarinos mais jovens subiam ao palco. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou. Mata Ari complementou sua renda seduzindo o governo e os militares. Sexo tornou-se estritamente uma praticidade financeira para ela. Mata Ari tolamente não conhecia fronteiras com seus amantes, que incluíam oficiais alemães. À medida que a guerra varriu o continente, ela tinha alguma liberdade de movimento como cidadã da Holanda neutra e tirou proveito disso, pulando pelo país com troncos de roupas e arreboques. Em pouco tempo, no entanto, as viagens e ligações dos cavaleiros de Mata Ari atraíram a atenção da inteligência britânica e francesa que a colocaram sob vigilância. Agora com quase 40 anos, Mata Ari se apaixonou por um capitão russo de 21 anos em 1916. Durante o namoro, ele foi enviado para a frente de guerra francesa e sofreu uma lesão que o deixou cedo de um novo. Determinada a ganhar dinheiro para sustentá-lo, Mata Ari aceitou uma missão lucrativa de espionar para a França de Georges Ladoux, um capitão do exército que presumiu que seus contatos de cortesãs seriam úteis para a inteligência francesa. Ela conheceu um soldado alemã e começou a contar algumas fofocas para ele na esperança de receber informações valiosas. Mas em vez disso, ele enviou um comunicado a Berlim, a citando como uma espiã alemã que foi prontamente interceptada pela França. Alguns historiadores acreditam que os alemães suspeitaram que Mata Ari era uma espiã francesa e resolveram armar para ela enviando uma mensagem falsa, a citando como uma espiã alemã que seria facilmente decodificada pelos franceses. Outros acreditam que ela na verdade era uma agente dupla. Em qualquer caso, as autoridades francesas prenderam Mata Ari por espionagem em Paris em 13 de fevereiro de 1917. Durante os longos interrogatórios, o capitão Pierre Bouchardin, um promotor militar, Mata Ari, que viveu por muito tempo uma vida forjada, embelezando a criação e o currículo, confundiu os fatos sobre seu paradeiro e atividades. Por fim, ela deixou escapar uma confissão bombástica. Um diplomata alemão certa vez pagou a ela 20 mil francos para coletar informações em suas frequentes viagens a Paris. Mas ela jurou aos investigadores que nunca cumpriu o combinado e sempre permaneceu fiel à França. Ela disse a eles que simplesmente via o dinheiro como uma compensação pelas peles e bagagens que uma vez desapareceram em um trem que partia enquanto os guardas de fronteira alemães a perseguiam. Uma cortesã? Eu admito. Uma espiã? Nunca. Ela desafiadoramente disse aos seus interrogadores. Sempre vivi para o amor e o prazer. O julgamento de Mata Ari ocorreu em um momento em que os aliados não conseguiam repelir os avanços alemães. Espiões reais ou imaginários eram bodes expiatórios convenientes para explicar as perdas militares e a prisão de Mata Ari foi uma entre muitas. Seu principal inimigo, o capitão George Ladoksk, certificou-se de que as evidências contra ela fossem construídas da maneira mais contundente. Segundo alguns relatos, até adulterando-as para implicá-la mais profundamente. Então, quando Mata Ari admitiu que um oficial alemão pagou por favores sexuais, os promotores descreveram isso como dinheiro de espionagem. Além disso, a moeda que ela alegou ser um estipêndio regular de um barão holandês foi retratada no tribunal como vinda de espiões alemães. Esse amoroso barão que poderia ter esclarecido a verdade nunca foi chamada para testemunhar e nem a empregada de Mata Ari que servia como intermediária nos pagamentos do barão. A moral de Mata Ari também conspirou contra ela. Sem escrúpulos, acostumada a valer dos homens, ela é o tipo de mulher que nasce para ser espiã, concluiu Bolchardin, cujas implacáveis entrevistas foram o esboço da acusação. O tribunal militar considerou culpada de todas as acusações condenadas à morte por fuzilamento. É impossível! É impossível! Exclamou Mata Ari ao ouvir a decisão. Mata Ari foi executada por um pelotão de fuzilamento em 15 de outubro de 1917, vestida com um casaco azul acentuado por um chapéu de três pontas. Ela havia chegado ao local da execução em Paris com um ministro e duas freiras e, após se despedir delas, caminhou rapidamente para o local designado. Ela foi morta em um instante quando seus vários tiros explodiram como um só. Foi um fim improvável para a exótica dançarina e cortesã, cujo nome se tornou uma metáfora para a sereia espiã que persuade segredos de seus amantes. Sua execução mereceu apenas quatro parágrafos no The New York Times, que a chamou de uma mulher de grande atratividade e com uma história romântica. Devido ao seu poder de sedução, houve três versões para sua execução. Uma das mais famosas diz que os soldados do pelotão de fuzilamento tiveram que ser vendados para não caírem ao seu charme. Outra história diz que Mata jogou um beijo aos seus executores antes que começassem a disparar. E uma terceira versão diz que ela não só jogou um beijo, mas também abriu a túnica que vestia e morreu, expondo seu corpo completamente nu. E aí, qual das três versões você acha que é a verdade? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. E até o próximo vídeo.